O primeiro... ...que é o adversário que eu tenho que conseguir para o adversário, para o número 5. E aí está Pedro Meirelles com 33,41 aos meus olhos. Depois o júri fará o rosto. Pedro Meirelles, 33,41 e lá vem o filho de bem. Deixa eu vir para aqui outra vez. 33,41 pelo Pedro Meirelles. Não consegui identificar a equipe. Dorsal 5,34, Pedro Meirelles. Dizem-me agora, Escola do Movimento. E aí o segundo... 5,19... António Souza. Isso mesmo. E o 298. É o Felipe Martins, está feito o pódio. E o 6,88. Termina agora, já acima dos 34. Estão todos com um tempo fantástico. Não consegui ver o Furi Mundo, porque já me perdi. E aí... É verdade. Vamos a isto. Os 4 primeiros já cá estão. Podia... Continuava a pedir a vossa atenção à pista vermelha, por favor. Tempo fantástico, um som fantástico. E aí... Tudo, 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 que vai para o melhor. É isso mesmo, Silvio. O Senhor da Pé está a receber todos os que nos visitam. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa ajuda. E aí... Passamos agora aos 35 minutos. E aí está... Mais um... Camisão verde... Dorsup 584. E vem do Marco. Alvino Pereira 3550. Repito, aos meus olhos. Mais uma vez, parabéns. Que eu não sei se os meus olhos vêm vindo aqui lá para baixo. É... Duas minas... Da caminhada. 153.319. Vocês são as primeiras a terminar a caminhada. Muito bem. E agora para a prova, mais uma vez. O número 358. Oukan. A SSU. Brancelino garazendo. O 599. Também na aquela casa dos 36. O 356. O 356. Equipamento igual. Unidos para comer. O 699. 186 Também na casa dos 36 minutos 462 288 Rifaliz e Taborda Para terminar Estamos a chegar aos 37 minutos 505 Parabéns pela vossa prova Pelo vosso esforço e pelo vosso contributo Também os voluntários do Valadares Agradecem a presença de todos Obrigado a vossa atenção aí na pista Senhor de Verão, por favor, obrigado Muito obrigado Atenção aí, por favor, saia da pista vermelha Obrigado Ainda bem que me ouviram Está mais um atleta Muito bem Passado 3 a 0 390 Força Em direção à Senhora da Pedra Agora chegamos aos 38 minutos Mas foi ainda mais Mais um atleta A camisão é da Vodafone E o número é o 233 Parabéns Muito bem Clube Vodafone a terminar 38-16-16 Mais dois Isso está muito frequentado E muito bem frequentado 241 Escola do Movimento E a 368 Juntos para comer E ainda não vos falei O que diz nos narçais E nas camisões Vida por vida Lema dos Lombeiros Mas xixi para comer Era o que dizia A Escola do Movimento Muito bem Mais dois atletas E mais um 376 Agora que estamos a chegar Aos 39 minutos de prova E aí estão mais dois Muito bem Mais dois atletas Muito bem Trata-se Aos 3,47 Muito bem Muito bem Grande espírito Nascidos para comer Muito bem A terminar Os 39-18 Muito bem Grande prova Desportivismo Amizade Muito bem Continua a pedir a vossa atenção Para a pista Já viram que a velocidade Que eles terminam é grande Música maior Isso Magnífico Mais uma camisola verde Para o 157 Vamos a isto Grande prova Muito obrigado Mais um atleta Não consigo ver O Gossal Podia por favor Pôr o Gossal à frente O Gossal à frente Por favor Para os 40-0-7 244 E agora Mais dois Dorsais 1 3 8 5 2 1 Para o Tempo A 540 Muito Muito obrigado A todos E temos Para o outro Atleta Muitos parabéns Pela sua prova 520 520 Grisola Correr Um atleta De Gaia E aí temos Mais três Isto está Muito bem frequentado Muito bem Corrida da Bebeira 260 5 para 5 E há aqui O senhor Sem a dorsal Podia o senhor Dorsal à frente Não tem dorsal Ah ok Não Não tinha dorsal Se calhar Não tinha dorsal Continua pedindo A nossa atenção Para a pista Estamos a terminar A primeira corrida Do Bombeiro E temos Mais um atleta E é o número 105 Que vai ser Para saber A ficha Os senhores Desaparei Muito obrigado Pelo seu Contributo Pela sua presença Mais dois O senhor Dorsal na frente Por favor 311 Não tem dorsal 358 Muito bom Nas Chichas Para Correr Mais um Nas Chichas Para Correr 385 Patrocínio da Taberninha do Manal Grande espaço Muito bem 255 Mais um atleta A terminar E mais um 3, 4, 6 Nas Chichas Para Correr Uma grande presença Hoje 305 Muito bem Olá Muito bem Muito bem Grande Bom dia E aqui está Isto vai ser Dificio entre os nomes Todos 551 206 E 719 E eu estou A ver a senhora Canela Estreio Muito bem Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela sua presença 675 Com a camisola Da nossa organização Evento Sport E aí está Mais dois atletas 133 E a senhora Sra. Dorsal Isto bem Está muito frequentado Cinco no dois Ok 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 Caminhada por este lado Muito obrigado Prova 5-4 Bom E a senhora Morreu de 500 O 500 Marece E lá foi O 500 São José Gonçalves E ainda mais 221 E aqui já são muitos 3-4-5 3-7-5 3-5-7 E 4-3-6 Não se esqueçam De entregar o Chico Levantar a medalha A medalha É aqui a nossa beira E estão sempre a chegar Parabéns a todos Fantástico Entregar o Chico E a medalha Não se esqueçam O Chico entrega O Chico entrega no secretariado E ao lado entrega Eu acho que esta é a primeira menina Não acho É essa senhora Vamos 412 A primeira menina Está a chegar E eu tenho aqui a Cláudia Cláudia Parabéns O que é que é a primeira menina Escola Grande prova Abaixo dos 44 minutos Estão de parabéns as meninas Ou seja Eu não fui à festa da cláudia Mas eu tive que perguntar o nome Parabéns Cláudia E vem aqui outra menina 5-3-3 5-3-3 Vamos Grande prova Escola do Movimento Terminar em 2º lugar Muito bem Pelos meus papéis A Maria foi a segunda Parabéns Maria Aqui estão os nossos atletas A terminar 372 76 236 E 413 Muito bem Grande prova Muito obrigado Pelo vosso contributo O 360 Entra agora Nos últimos metros Agora que estamos a chegar Aos 45 minutos 154 149 Brasisco Dua palma E meus 3 atletas A terminar Não se esqueçam Vamos entregar o chip Por favor No secretariado E ao lado Levantar as medalhas Entregar o chip No secretariado E levantar as medalhas E a seguir Fornão-se sócios Dos bombeiros de baladar Vamos a isto O 179 Entra agora na reta Vamos Muito bem Muito bem Muito bem 559 227 Com a nossa camisola 225 Muito bem 370 E mais uma mina 374 Com a nossa camisola A terminar Na casa Reduz 46 minutos Pediu a nossa atenção E na pista Por favor Atenção Atenção E na passada Dênera Se recomendo 253 A terminar Muitos parabéns Muito Muito Obrigado A todos Pediu o favor De colocar a sua Dossal Um bocadinho Para a frente 279 E entregarem o chip No secretariado E levantarem a vossa medalha Vamos Mais duas meninas 354 E 378 Parabéns Pela vossa participação Pela vossa prova Fantástico E amém Cheios de alegria A nossa capitula vermelha Bombeiros de baladares Vamos a isto Gente A todos A todos Muito Muito Obrigado 362 275 E pedi a vossa atenção Na pista Pedi a vossa atenção 213 Não 273 273 E mais uma menina 585 390 118 E o 238 Muito bem E mais uma menina 382 O senhor não está lá à frente Por favor Pedimos que não se esqueça de entregar o chip E levantar a medalha Aqui no secretariado Entregar o chip Levantar a medalha 401 393 E 582 Não se esquece de entregar o chip E levantar a medalha Este alto 288 Então dispos Aaron 348 Que Anerba 208 209 Voltarei 208 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto